Bom, boa tarde a todos. Tá, tá bom, tá, tá certo. Bom, eu preparei essa palestra com esse título que vocês estão vendo aí, né? Ginga, NCL, o middle padrão para múltiplas plataformas. Ou seja, essa inovação que começou aqui com o sistema brasileiro de TV digital terrestre, se tornou pela primeira vez em toda a história do Brasil, o Brasil conseguiu realmente placar um padrão internacional no ITUT para IPTV, que foi o Ginga NCL. Ou seja, o Ginga NCL é multiplataforma, não só para TV digital terrestre, como o sistema brasileiro de TV digital, como para IPTV, Pietro Pieter V e todas as outras TVs digitais aí que vocês ouvem, todas essas siglas que vocês ouvem por aí. Então, eu tinha preparado a palestra exatamente para falar um pouco sobre a tecnologia do Ginga NCL. Quando me fui surpreendido, ontem à noite, me dizendo que, na realidade, eu tinha que falar sobre novas oportunidades para o Brasil. E aí eu fiquei satisfeito com o título, porque o título, a única coisa que eu tive que mudar da palestra foi o título. E eu acho que vocês vão entender muito bem isso no final, quando eu ler para vocês um discurso feito por um professor... Aparecem sincronizados no tempo e no espaço com vídeo e áudio principal, compondo, assim, o que a gente chama de aplicação para TV digital. Então, no caso da TV digital, além de a gente ter o fluxo de vídeo e o fluxo de áudio sendo transmitido, nós também temos os outros objetos de mídia que devem ser, então, transmitidos também para o usuário telespectador. Esses outros objetos de mídia, eles são colocados, então, em um sistema de arquivo. E esse sistema de arquivo, então, deve ser serializado. E ele é colocado, então, em uma forma de carrossel, porque ele precisa ser transmitido todo o tempo, porque o telespectador de um programa de TV, ele pode ligar, sintonizar a TV a qualquer momento. Então, ele sempre tem que ter o carrossel a dispor o tempo todo para, no momento que ele se sintonizar, ele poder pegar as informações do carrossel, montar o sistema de arquivo no seu receptor e aí executar a aplicação que vai, exatamente, fazer esse sincronismo temporal e espacial do vídeo principal, do áudio principal e dos vários objetos, e com esses outros vários objetos de mídia. Então, esse sistema de arquivo é colocado num carrossel que, então, é transmitido o tempo todo. Então, a gente tem sempre um fluxo de vídeo, o fluxo de áudio e esse fluxo com esses outros objetos de mídia. No caso de um sistema terrestre, que é o caso do sistema brasileiro de TV digital aberto, esses três fluxos, eles são multiplexados num fluxo único, que é chamado fluxo de transporte, e então enviado por rádio difusão. No caso de IPTV, isso aí, cada fluxo desse vai, na realidade, num stream IP, numa conexão, ou numa conexão, numa, uma, uma, uma hard connection, ou uma soft connection, IP, ou seja, uma conexão, eu não sei a tradução para o termo em português, ou seja, ou numa conexão TCP, ou vai em cima de RTP, RTSP. Esses vários fluxos, ou seja, o fluxo de áudio vai compor um stream, o fluxo de vídeo, outro stream, e os outros dados que compõem uma aplicação, outros streams. O fluxo de áudio e vídeo que vocês estão vendo aí, eles são sincronizados, para exatamente dar aquele efeito de sincronismo labial, ao mesmo tempo que vocês veem meu lábio movendo, vocês veem o som, isso é feito através de selos de tempo. Só que selos de tempo, é impossível a gente utilizar para sincronizar os outros objetos de mídia, porque diferente do sistema de TV analógico, no sistema de TV digital, as cenas, elas não passam sequencialmente, as cenas muitas vezes dependem de interações do usuário, e a interação do usuário, você nunca sabe o momento que vai ocorrer, então não dá para fazer a sincronização através de selos de tempo, e é exatamente por isso, que nós vamos precisar, de uma linguagem de especificação, que vai exatamente dizer, quando cada um desses objetos de mídia, que compõe esse programa geral, deve aparecer sincronizado com o áudio e vídeo principal. Essa especificação, então, vai ser uma linguagem, que do lado do produtor de conteúdo, ele vai usar para produzir aquela aplicação, e os seus diversos objetos de mídia, e do lado do telespectador, nós vamos ter uma máquina capaz de interpretar essa linguagem, os comandos dessa linguagem, e fazer esse sincronismo espacial e temporal. Por exemplo, no caso aqui, eu receberia esse áudio e vídeo, e ele seria capaz de exibir, por exemplo, ali no caso, ali na tela, ele encolheria o vídeo, mostraria uma imagem, coisas do gênero. Muito bem, toda essa parafernália aí, gente, a codificação do áudio, a codificação do vídeo, essa geração do carrossel, colocar o sistema de arquivo em carrossel e transmitir, essa transmissão via IP, ou via multicast IP, ou via rádio difusão, tudo isso é implementado em hardware. E nós poderíamos chegar e simplesmente colocar as nossas aplicações diretamente em cima dessas placas de hardware. Só que se fizéssemos isso, as nossas aplicações ficariam dependentes de cada fabricante. Eu teria que fazer uma aplicação para Samsung, outra para LG, outra para Gradiente, outra para Philips, e assim por diante. Para tornar essas aplicações independentes da plataforma de hardware e de sistema operacional dos fabricantes, é que, então, a gente introduz, nessa arquitetura da TV digital, uma camada adicional, que é o que a gente chama de middleware. Ou seja, o middleware é uma camada adicional que vem tornar as aplicações, fazer com que as aplicações sejam independentes dessa plataforma de hardware. E o middleware também vem para prover facilidade para o desenvolvimento dessas aplicações. No caso do Brasil, o middleware é o Ginga. Ou seja, é a inovação do sistema brasileiro, é a única inovação do sistema brasileiro de TV digital terrestre. E como nós vamos ver, é o nosso padrão que virou depois um padrão mundial para o ITUT. Aqui vocês estão vendo, só para uma referência de vocês, o sistema brasileiro de TV digital terrestre. Depois eu vou mostrar o modelo de um IPTV. Onde vocês estão vendo ali, padrões, aquele MPG4 High Efficient está ali, que são padrões para codificação de áudio. O de baixo, o H.264, padrões para codificação de vídeo. O MPG2 System, que é esse que gera o carrossel e multiplexa tudo no canal. E o BSTOFDM, que envia o sinal no ar. Ok? O IPTV tem coisas semelhantes. Talvez se difira só naquele último ponto, porque ele não joga o sinal no ar. Ele vai então fazer o Multicast IP para transmissão. Mas o modelo de referência também é muito parecido com esse aí. Tudo isso, toda aquela parte ali de baixo, implementada em hardware, na plataforma de hardware, e o Jingle por cima, tornando as aplicações independente dessa plataforma aí. Muito bem. Essas aplicações, o desenvolvimento dessas aplicações. O desenvolvimento dessas aplicações, ela pode seguir tanto o paradigma imperativo, quanto o paradigma declarativo. Como vocês bem sabem, o paradigma imperativo é aquele que a gente tem que instruir a máquina o que ela deve fazer para realizar uma determinada tarefa. Ou seja, uma programação algorítmica para a massa. Já o paradigma declarativo, a gente não instrui a máquina, a máquina é inteligência, toda a inteligência está na máquina, a gente só diz para a máquina a intenção final e ela resolve a tarefa. Ou seja, a inteligência, ela sai do programador e vai para a máquina. Então, vocês veem que, ou seja, pela apresentação simples, obviamente, para o programador é muito mais fácil e muito melhor fazer programas utilizando uma linguagem declarativa, ou seja, seguindo o paradigma declarativo. Ou seja, por quê? Primeiro, que o paradigma declarativo é muito mais alto nível. A inteligência, ela não está no programador, a inteligência, ela está na máquina. Isso significa que os programas, eles vão ser, normalmente, mais eficientes, menos propensos a erro, vão ocupar menos espaço de memória e outras vantagens a mais em termos de facilidade de desenvolvimento de aplicações. Infelizmente, no entanto, o paradigma declarativo nem sempre é capaz de resolver todas as tarefas. Tem tarefas que realizar de uma forma declarativa é muito difícil ou até talvez impossível, como, por exemplo, alguma computação científica. Então, para isso, nós temos que apelar, não tem jeito, nós temos que apelar para o uso do paradigma imperativo. E é exatamente por causa disso que todos os midos, e não é exceção ao mido brasileiro, dá suporte aos dois paradigmas, ao declarativo e ao imperativo. Ou seja, as tarefas que a gente pode realizar de uma forma declarativa, é melhor usar a forma declarativa. Aquelas que não dá para usar, então, nós temos que apelar para a parte imperativa do mido. cada mido define as suas linguagens imperativas, as suas linguagens declarativas, e nós vamos ver aqui as opções que foram tomadas no caso do sistema brasileiro de TV digital. A linguagem declarativa, que esse é o foco aqui mais dessa palestra, porque é exatamente a inovação do sistema brasileiro e é a parte do sistema brasileiro que está em código aberto, que está todo em código aberto, essa linguagem declarativa, ela tem que ser uma linguagem muito simples de ser entendida e de ser usada. Como eu disse, a linguagem declarativa, ela parte do pressuposto que toda inteligência está na máquina e que o programador pode ser um programador não especialista, por exemplo, um produtor de conteúdo, um designer ou mesmo telespectador, porque é isso que vai acontecer no futuro. Nós vamos receber a televisão e nós vamos poder adicionar aplicações na nossa televisão, no que a gente chama de social TV ou community TV, que é o que já está no mundo da pesquisa e até saindo em termos de produto, de produção de conteúdos para a TV digital. Então, essa linguagem, para ser usada por esse programador não especialista, ela deve ser bastante simples de ser entendida e usada. Ela, por sua vez, ela tem que ser muito leve, porque ela vai rodar em plataformas de baixo custo, plataformas que têm poucos recursos. Então, ela tem que ser uma linguagem muito leve, mas, por sua vez, ela não pode perder a sua expressividade, não pode ser uma desculpa da linguagem, que vai ter uma plataforma de poucos recursos, então vai ser pouco expressiva, não pode ser assim. Ela não pode tolir a criação de um produtor de conteúdo. Então, essas características de uma linguagem declarativa levam exatamente a gente pensar em uma linguagem declarativa de domínio específico, do domínio específico da televisão, que é o que a gente quer dar de suporte. É uma linguagem para desenvolver aplicações para a televisão, se talvez levar para um outro domínio, não seja a linguagem mais adequada. bom, essa linguagem, no caso do sistema brasileiro, é a grande inovação do sistema brasileiro, que é a linguagem NCL, nessa do Context Language, que foi desenvolvida nos laboratórios da PUC do Rio de Janeiro. A linguagem NCL, ela tem como linguagem script, a sua extensão imperativa, a linguagem Lua, e foi esse ambiente, esse ambiente que compõe o que a gente chama de Ginga e NCL, que se tornou o primeiro padrão brasileiro a se tornar um padrão mundial. Desde, como o nosso presidente gosta de falar, nunca antes na história desse país, nós tivemos um padrão internacional. Pela primeira vez, então, temos aí o Ginga e NCL, que é a recomendação ITUT H761 para IPTV. Esse padrão também é usado na TV digital terrestre. Na realidade, ele nasceu na TV terrestre brasileira, que são os padrões ABNTs que vocês estão vendo embaixo, e mais recentemente, também se tornou um padrão mundial para TV terrestre, que é o padrão ITURBT1691. Estou chamando a atenção disso para vocês, que isso significa o quê? Que aplicações que vocês desenvolverem em NCL e Lua vão ser aplicações que vocês vão poder utilizar em qualquer sistema de TV, ou seja, não só na TV digital terrestre, mas em PTV, peer-to-peer TV, etc. Ok? Bom, continuando, essa linguagem de domínio específico, se ela tem que tornar fácil a tarefa de um programador de aplicações, a gente tem que buscar quais são essas tarefas que são repetidas na construção de aplicações de TV, quais são essas tarefas que são as mais importantes na construção dos aplicativos de TV. Bom, a primeira delas é, obviamente, o suporte a sincronismo. Como eu disse para vocês, diferente da TV analógica, a TV digital é composta não só pelo áudio principal, como pelo vídeo principal, mas também de outros objetos de mídia que vão aparecer nas cenas sincronizadas no tempo e no espaço. Então, uma linguagem que me permite essa especificação espaço temporal entre os objetos de mídia, sem dúvida, é um grande requisito do nosso sistema. Uma outra coisa importante também que essa linguagem deve dar suporte, e aí é um grande passo, vamos dizer assim, que o Brasil deu para frente e que nenhum sistema do mundo tinha e tem, é a questão do uso de múltiplos dispositivos de exibição. Ora, na TV digital vocês podem toda hora interagir da mesma forma, pelo amor de Deus, nunca façam uma interação igual ao web que não vai funcionar direito. A gente pode até discutir por quê, TV não é computador, mas vai ser semelhante, vamos dizer assim, as interações. Só que vocês veem o seguinte, começar a fazer pop-up na televisão toda hora, vai ser algo que pode ser muito incômodo, porque quem senta numa TV, ele senta numa posição de descanso, ele senta longe da tela, os dispositivos de interação são dispositivos de muito baixo recurso, muito poucos recursos. Então, a interação é uma coisa que normalmente atrapalha, atrapalha na assistência coletiva quem está do lado, vocês estão na hora, vocês imaginam a quantidade de briga que já deve dar na casa de vocês, só de vocês ficarem zapeando de canais. Então, vocês imaginam, na hora do gol, do seu time, alguém vai lá e aperta numa interação e entra uma propaganda em cima na hora do gol, vai todo mundo ficar com raiva disso. Então, a utilização de múltiplos dispositivos de exibição é muito importante. Por exemplo, se vocês forem lá no stand depois da demonstração que está lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, vocês vão ver uma aplicação do Garrincha onde vocês vão interagir com a televisão usando um Android e quando vocês fizerem a interação da televisão, ao invés da resposta aparecer na televisão, ela aparece no celular de vocês. Isso é exatamente a ida no sentido do que a gente chama dos media centers nas home networks. Ou seja, a gente vai ter na nossa televisão, ela não vai mais se restringir em aparecer, em ser exibida na tela da TV. Ela vai ser exibida em todos os dispositivos que você tem em casa. Ela vai ser no seu celular, no seu notebook, na tela da TV, na porta da geladeira, no seu fogão, por que não? Muitas vezes, o seu fogão, por exemplo, pode estar ligado numa impressora que você pode estar pagando parecendo, por exemplo, um programa de culinária, por exemplo, onde o cozinheiro lá, por exemplo, dá uma receita, aquela receita é armazenada ou impressa no fogão de vocês, embora o programa esteja na televisão. E coisas assim do gênio, esse é o entorno do que vai acontecer em muito breve tempo nas questões das home networks, onde o media center vai ser concentrado principalmente na televisão. Então, o suporte a multidispositivos é algo extremamente importante. Outra coisa bastante importante é a questão da adaptação do conteúdo e da forma de apresentação do conteúdo. Que essa nova TV, ela vai também em direção ao que a gente chama de personalized TV, ou seja, as TVs personalizadas. Eu quero mandar um conteúdo que possa se adaptar ou ao usuário, ou à localização do usuário, ou ao aparelho que o usuário está utilizando. Se vocês forem lá embaixo, por exemplo, também lá no MCT, vocês vão ver uma aplicação da Dataprev, que a Dataprev fez, que quando o usuário entra com o seu CEP, ela pede ao usuário o CEP, e quando o usuário entra o CEP, ela dá a localização do posto, da previdência mais próximo da casa do usuário. Ou seja, então, dependendo dos usuários diferentes, vão ter conteúdos de televisão diferentes. Um outro exemplo para vocês, vocês imaginam um jogo de futebol, vocês assistindo um jogo de futebol, aí aparece um ícone da Antártica. E se você chegar e selecionar o ícone da Antártica e você for adulto, vai aparecer Beba Cerveja Antártica. Se for uma criança, vai aparecer Beba Guaraná Antártica. Você vai poder ter aplicações, ou seja, você vai poder personalizar a sua TV. Então, uma linguagem que seja capaz de dar suporte à sincronização aos múltiplos dispositivos e adaptação de conteúdo, é a candidata para essa linguagem de domínio específico declarativa para o sistema de TV digital. Mas ainda, é importante também que tudo isso possa ser feito ao vivo, porque a geração dos programas de TV não vão ser programas pré-produzidos. Hoje, por exemplo, quando vocês veem IPTV, quase todo IPTV é programa pré-produzido. Mas não vai ser assim, principalmente com a junção da programação de vídeo sob demanda com a programação ao vivo, com a programação que eles chamam de programação linear, nós vamos ter a possibilidade de gerar essas aplicações também em tempo real. Vocês imaginam um jogo de futebol e no meio do jogo de futebol, sei lá, o Adriano lá marca um gol e na hora que o Adriano marca o gol eu vou então mostrar a família dele torcendo para ele as estatísticas do gol do Adriano. Mas repara, eu não sei a hora que o Adriano vai marcar o gol nem se é o Adriano que vai marcar o gol. Então, isso tem que ser produzido em tempo real, ou seja, produzido ao vivo. Então, uma linguagem que dê suporte a tudo isso aí é muito importante. E essa é a razão por que o sistema brasileiro de TV digital e por que o ITUT escolheu exatamente a NCL como padrão para o desenvolvimento, para a linguagem declarativa de sistemas de TV digital. Porque a NCL é a única linguagem existente que dá suporte declarativo a todas essas funcionalidades que eu estou falando para vocês. E, além de tudo, NCL é software livre. muito bem. Mas eu disse para vocês que, como toda linguagem declarativa, ela não é suficiente para resolver todas as tarefas que vai aparecer em uma aplicação de TV. Provavelmente, a grande maioria das aplicações que vocês vão ver e que vocês até estão tendo hoje podem ser realizadas apenas com o NCL. mas vão ter algumas aplicações que parte dela vai poder ser realizada com o NCL, mas vai ter uma outra parte que vai ser muito difícil você fazer com uma linguagem declarativa. Você vai precisar do suporte de uma linguagem imperativa. E aí a gente tem que procurar as linguagens imperativas que vão ser parceiras da linguagem do NCL. No caso do sistema brasileiro de TV digital terrestre para terminais fixos, full seg, foram escolhidas as linguagens Lua e a linguagem Java. Lua é a linguagem script natural de NCL e Java é a linguagem do ambiente de execução do Ginga, o Ginga J. Então, esse conjunto aí compõe o sistema brasileiro de TV digital terrestre para dispositivos fixos, ou seja, a televisão. Vocês vão desenvolver seus aplicativos podendo utilizar NCL e as partes que não conseguem fazer em NCL, vocês apelem para a Lua ou apelem para a Java. No caso do próprio do sistema brasileiro de TV terrestre, ou seja, rádio difusão para terminais portáteis, a única linguagem imperativa é a linguagem Lua, ou seja, vocês vão ter que desenvolver as aplicações em NCL e aquilo que não conseguem em NCL de uma forma fácil e eficiente, vocês então usem Lua. E no caso de IPTV, a mesma coisa, ou seja, o padrão do ITUT para IPTV é a linguagem declarativa NCL e a linguagem imperativa Lua apenas. Muito bem, isso aí nos traz a pergunta por que estou indo para trás, isso nos traz a pergunta por que Lua? Por que escolhemos Lua? Por que nós escolhemos por exemplo ECMAScript, que é uma linguagem de script bastante utilizada na web? A resposta para isso é muito trivial, ou seja, a resposta vem pelo fato de Lua ser uma linguagem de script mais eficientes que existem e só para vocês terem uma ideia, vocês terem uma comparação de Lua com ECMAScript onde vocês veem que Lua essa comparação é feita nesse site vocês podem entrar nesse site vocês podem realizar comparações entrando com programas e vocês vão ver que em média Lua é sete vezes mais rápida do que ECMAScript utilizando quarenta vezes menos memória ou seja, não é melhor não é muito melhor do que ECMAScript e esse é o motivo pelo qual Lua é hoje a linguagem embora seja uma linguagem ainda pouco conhecida aqui no Brasil Lua hoje é a linguagem mais utilizada no mundo na área de entretenimento só como exemplo a gente sempre dá esse exemplo porque todo mundo conhece a LucasArts por exemplo faz todo o seu desenvolvimento utilizando em Lua e Lua também é uma tecnologia brasileira também desenvolvida nos laboratórios da PUC do Rio então essas duas linguagens ou seja, NCL e Lua é o que constitui o nosso o arcabouço desse nosso padrão mundial muito bem o que que é NCL para dar uma noção para vocês rápida do que que é NCL deixa eu ver meu tempo aqui eu quero deixar um tempo para pergunta para vocês tem o que que é NCL como eu disse para vocês NCL é uma linguagem que ajuda a fazer o sincronismo espacial e temporal entre os objetos na realidade NCL é uma linguagem de cola é o que a gente chama uma glue language NCL ela não especifica o conteúdo dos vários objetos de mídia ela só relaciona conteúdos no tempo e no espaço seja, NCL então é uma linguagem de cola no sentido de que ela aceita objetos de mídia que pode ter diversos conteúdos nós já vamos mostrar alguns exemplos e a única coisa que ela faz é saber organizar esses objetos e sincronizar esses objetos no tempo e no espaço e saber também distribuir esses objetos entre os múltiplos dispositivos de exibição que vai existir num sistema de TV então no caso NCL ele aceita qualquer objeto que é de mídia com conteúdo perceptual por exemplo em NCL nós vamos ter objetos de vídeo por exemplo um objeto de vídeo é o próprio vídeo principal da TV no caso do Brasil é o objeto MPEG 4 mas nós podemos ter outros objetos de vídeo por exemplo MPEG 1 MPEG 2 etc nós vamos ter também objetos de vídeo perceptuais com áudio por exemplo o áudio principal de um programa como eu disse para vocês o vídeo principal e o áudio principal é considerado apenas um objeto numa aplicação de TV digital nós vamos ter outros objetos que vão ser imagens vamos ter outros objetos que vão ser textos todos esses objetos de mídias perceptuais são admitidos pela NCL e nos mais diversos conteúdos aquele texto por exemplo poderia ser .txt poderia ser .htm não importa ou seja NCL não quer saber o conteúdo dos objetos ela não lida com o conteúdo ela só relaciona esses objetos no tempo e no espaço o que NCL faz entre outras coisas é permitir organizar esses objetos em conjuntos da mesma forma que numa TV você pega uma novela por exemplo a novela é organizada em capítulos os capítulos são organizados em cena cada cena é organizada em tomadas de câmera cada tomada de câmera tem os seus objetos de mídia que são os atores as atrizes a mesa etc só que agora nós vamos ter outros objetos além desses então nós precisamos de organizar uma aplicação de TV da mesma forma que nós organizamos já nas nossas TVs analógicas então a NCL permite também você trabalhar com o conjunto desses objetos então vocês estão vendo ali organizei aquele conjunto a própria aplicação NCL ou seja o conjunto de todos os objetos e de todos os conjuntos é um conjunto da NCL na realidade no jargão NCL a gente chama de um contexto por isso que a linguagem chama de linguagem de contextos aneados nested context language muito bem a NCL permite inclusive conjuntos que são conjuntos de alternativas são conjuntos que eu coloco por exemplo objetos dentro dele e que eles vão ficar escolhidos um deles apenas conforme uma regra qualquer por exemplo eu dei o caso do ícone da Antártica que poderia selecionar uma propaganda de cerveja ou uma propaganda de Guaraná dependendo do usuário que está assistindo a TV então ela permite eu agrupar essas alternativas para serem escolhidas na hora de um relacionamento temporal NCL é uma linguagem extremamente ansiosa do reuso ela tem uma série de facilidades para reuso entre elas nós podemos colocar o mesmo objeto de mídia em vários nós vamos poder colocar o mesmo objeto de mídia em vários conjuntos diferentes é o mesmo objeto de mídia não são dois objetos de mídia diferentes não é uma referência não é uma cópia é o mesmo é a mesma instância de objetos organizados em conjunto bom NCL permite são aqueles vermelhinhos que vocês estão vendo ali definir interfaces nesses objetos de mídia o que é uma interface no vídeo é um trecho do vídeo de 15 a 20 segundos isso é uma interface no áudio é um trecho do áudio numa imagem é uma região da imagem no texto é um parágrafo do texto então o NCL permite você definir essas várias interfaces desses objetos de mídia e através dessas interfaces então a gente pode fazer o sincronismo espacial e temporal desses objetos por exemplo ali está dizendo o seguinte que quando o vídeo principal chegou num determinado trecho não chegou num determinado ponto deve aparecer um áudio e deve aparecer uma imagem é o que aquela relação ali está especificando e a gente e o que a NCL faz no fato é relacionar todos esses objetos de mídias perceptuais até agora no tempo e no espaço mas como eu disse para vocês a NCL também permite que nós tenhamos objetos de mídia com cujo conteúdo são códigos imperativos então nada me impede de eu ter um objeto de mídia em NCL com código Lua nada me impede de ter em NCL um objeto de mídia com código Java nada me impede de ter em NCL um objeto de mídia com código C ou com código em qualquer outra linguagem imperativa no caso do sistema brasileiro de TV digital terrestre só pode ter esses dois no caso do IPTV só pode ter Lua mas pode ser que a Argentina resolve por exemplo fazer o sistema dela e vai ter Lua e C poderia NCL não quer saber o conteúdo desses objetos para as tarefas que ela realiza além desses objetos de mídia com código imperativo nós podemos ter objetos de mídia também com código declarativo por exemplo objetos de mídia escritos na linguagem SMILE que é uma outra linguagem declarativa para especificação de conteúdos talvez vocês nunca tenham ouvido falar mas é uma linguagem bem importante para sincronismo ou objetos de mídia escritos em próprio NCL ou seja uma aplicação NCL pode imputir outra aplicação NCL de fato qualquer contexto NCL pode ser considerado uma outra aplicação NCL ou seja as aplicações NCL são aplicações aninhadas isso é muito importante gente por exemplo vocês imaginam que vocês façam uma propaganda uma aplicação uma propaganda interativa e vocês podem colocar essa aplicação dentro de de vários vários filmes diferentes ou seja vocês podem reusar aninhando essa aplicação em outras aplicações NCL permite que vocês tenham objetos declarativos por exemplo em HTML então vocês veem que NCL ela não vem substituir o HTML pelo contrário ela vem embarcar ela abraça o HTML e essa implementação do HTML pode ser por exemplo uma implementação BML que é a linguagem declarativa do sistema japonês então vocês estou dando isso em um exemplo para vocês que aplicações desenvolvidas nos outros sistemas podem ser utilizadas também embutidas em aplicações NCL NCL permite da mesma forma que ela relacionou temporalmente os objetos perceptuais ela permite também a gente relacionar temporalmente esses vários objetos com código imperativo e declarativo o que são as interfaces desses objetos sei lá em U a interface pode ser a chamada de uma função em Java pode ser a chamada de um método e o que é um sincronismo eu posso chegar e dizer quando o vídeo chegar nessa posição chama essa função U e essa função U por exemplo pode desenhar alguma coisa animada na tela e NCL me permite trabalhar com essas interfaces desses vários objetos de mídia definir relacionamentos temporais espaciais ou seja NCL é uma linguagem de cola que não restringe nenhum tipo de objeto mas é capaz de relacionar esses objetos no tempo e no espaço isso é NCL tudo bem NCL faz mais NCL permite vocês especificarem onde cada objeto desses vocês querem ver exibidos NCL por exemplo me permite especificar alguns objetos para ser exibidos na televisão outros para ser exibidos aqui no meu celular e durante a exibição dos programas esses objetos eles vão à medida que os sincronismos temporais e espaciais vão sendo satisfeitos esses objetos então vão aparecendo através de uma comunicação desses vários dispositivos por exemplo uma rede wi-fi uma rede bluetooth em casa uma home network esses objetos então podem distribuídos esses objetos podem passar na tv enquanto que esse objeto java pode passar pode ser executado no seu notebook esse objeto smile pode ser executado no celular o bml num outro celular que admite o sistema japonês a própria NCL o outro pedaço da NCL pode estar num outro dispositivo então nada impede exatamente que vocês tenham uma distribuição da exibição de uma aplicação de uma tv a sua tv agora ela não é mais o seu espaço único de exibição ela é simplesmente um deles isso é o que a NCL faz muito bem quais são as diversas possibilidades desse desse Midway o Ginga e da NCL em si então resumindo aqui para vocês porque eu estou querendo terminar rápido para a gente discutir algumas coisas para o sistema brasileiro de tv digital terrestre ou seja para dispositivos fixos televisão o NCL ele é composto o NCL desculpa o Ginga é composto do ambiente declarativo NCL que é o Ginga NCL com a sua linguagem script Lua e do ambiente Ginga J que dá suporte às aplicações Java como eu disse para vocês no sistema terrestre brasileiro nós temos podemos ter aplicações desenvolvidas em NCL Lua e Java inclusive parte dela desenvolvida utilizando cada uma dessas linguagens compondo um todo no caso no caso de terminais portáteis no sistema brasileiro de tv digital terrestre no caso de portáteis nós só temos o Ginga NCL ou seja as linguagens por portátil é só a linguagem NCL e Lua para desenvolvimento de aplicações por portáteis no caso do sistema brasileiro o que dá suporte eu falei para vocês que NCL é uma linguagem de cola ela não exibe os conteúdos ela só relaciona os conteúdos no tempo e no espaço ou seja por debaixo de NCL tem um suporte que é dado pelo que a gente chama de Ginga com o Moncor que são esses vários exibidores desses vários objetos de mídia estou chamando sua atenção disso porque isso é uma das diferenças do sistema de tv terrestre para o sistema de ptv no caso de um sistema de ptv o esquema que nós temos é muito parecido com o sistema terrestre brasileiro para portátil ou seja padronizado hoje no itu é só o ambiente ginga ncl ou seja as aplicações para iptv só com ncl e rua aqui vocês estão vendo o modelo de referência de um sistema iptv e essa parte aqui do sistema de ptv ela é basicamente idêntica do sistema de tv digital terrestre com exceção que no sistema de tv digital terrestre normalmente não tem nenhum protocolo gmp nenhum ftp mas os restos todo tem já no de cima o que difere um sistema terrestre do sistema de ptv é a tratação é aquele data processing ali que no sistema de ptv nós temos que fazer tratamento de dados recebidos por multicast ip multicast e no sistema de tv digital terrestre são streams que vem por rádio difusão num fluxo que a gente chama de fluxo de transporte fluxo ts muito bem isso aqui eu já mostrei bom para desenvolver as aplicações ncl e agora é só rapidamente dando para vocês o que nós temos desenvolvido para ajudar vocês programadores nós temos o sistema autoria gráfico que se chama composer uma ferramenta gráfica composer que permite você desenvolver as aplicações ncl e lua de uma forma gráfica obviamente como todas as ferramentas gráficas ela não é completa ela não te dá todas as facilidades da linguagem se vocês realmente quiserem utilizar todas as facilidades da linguagem provavelmente vocês vão usar a ferramenta chamada ncl eclipse aliás vendo vocês aqui no campus party com certeza vocês nunca usariam o composer vocês iam abandonar logo e iam mudar para o ncl eclipse porque a velocidade para desenvolvimento de aplicação é muito maior o que nós temos implementado todas essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês estão em código aberto e disponíveis eu já vou mostrar o que nós temos hoje em termos do ginga ncl ou seja do mido ncl a gente tem uma implementação de referência também toda em código aberto em c para linux nós temos porque essa implementação gente quando a gente fez essa implementação para linux a gente esperava que as pessoas fossem abaixar e instalar no seu linux mas depois a gente vê que a grande maioria das pessoas não sabem fazer isso então a gente começou a tentar facilitar a vida das pessoas e aí desenvolvemos o que a gente chama de virtual setup box que é um ncl que roda em cima de uma máquina VMware dando as mesmas facilidades que encontraria na tv que é para facilitar o desenvolvimento de aplicações depois nós fizemos o que a gente chamou de ginga live cd que é um cd que se você der o boot no seu notebook no seu computador por ele ele já instala para você todas as partes do linux necessárias exatamente para rodar o ginga ncl então ele já entra com você como se o seu notebook virasse um setup box nós temos a implementação do ginga ncl também em cima do sistema symbia e do sistema android agora tanto o symbia quanto o android não tem recepção terrestre então isso aí são são implementações típicas para iptv mas que podem ser estendidas também para tv terrestre nós temos a implementação do ncl para tanto para intera quanto pixel view por receptores se vocês comparem esses pendives de receptor tv terrestre vocês botam no notebook de vocês e vocês tem implementação ncl tanto para linux quanto para windows tudo em código aberto tudo em código aberto e para múltiplos dispositivos nós temos múltiplos dispositivos a implementação tanto para iphone quanto para android muito bem isso aí é só para dizer para vocês que existe um repositório onde existem várias aplicações de ncl que também são colocadas em código aberto na realidade sob licença criativa com alunço esse repositório é o clube ncl que eu já já estou mostrando aqui os sites para vocês principais onde vocês podem acessar essas várias essas várias ferramentas e esses vários conteúdos no site www.softwarepublico.gov.br é onde reside a comunidade ginga a partir desse site vocês conseguem obter todas as ferramentas para desenvolvimento de conteúdo todas essas esses código tudo em código aberto todas as as ferramentas também de as máquinas de exibição de ncl que eu mostrei para vocês para celular portátil e para setup box no site de cima ncl.org.br vocês encontram toda a documentação necessária vocês encontram tutorial para poder sobre ncl tutorial sobre lua um bando de artigos de congresso um bando de artigos de revista as normas do sistema brasileiro de tv digital as normas do itut ou seja tudo vocês podem obter através desse site aqui nesse site de blast club ncl estão as aplicações ncl é uma espécie é uma iniciativa em código aberto é uma apple store nós temos uma ncl store em código aberto que está começando e a ideia é sempre ser gratuito sempre código aberto todo o conteúdo que tem lá o Valdecir aqui já contribuiu tem conteúdos lá desenvolvidos esse aqui é o portal para tudo e aqui o telemídia é o laboratório onde essas linguagens foram desenvolvidas muito bem essa é a minha última transparência mas eu queria como eu disse para vocês que o título dessa 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 palestra era oportunidades para o Brasil e o que eu mostrei para você foram tecnologias desenvolvidas no Brasil e para justificar porque que o título é oportunidades do Brasil eu vou ler para vocês que eu acho bastante oportuno um discurso que foi feito pelo numa turma de engenharia da da universidade do Rio de Janeiro esse discurso foi proferido pelo professor Weber Figueiredo em 2002 para essa turma de engenharia e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção porque é muito interessante o que o professor Weber disse eu vou sentar aqui para poder ter uma leitura mais fácil então o professor Weber começa dizendo o seguinte o professor Weber começa dizendo o seguinte para começar vamos falar vamos falar de bananas e doces de banana que eu vou chamar de 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 bananada especial ou seja vamos falar de bananas e doces de banana que eu vou chamar de bananada especial inventada ou projetada pela nossa vovozinha lá em casa depois que várias receitas prontas não deram certo é isso mesmo para entendermos a importância da pesquisa e inovação vamos falar de bananas bananadas e vovó a banana é um recurso natural que não sofreu nenhuma transformação bananada é igual banana mais outros ingredientes mais a energia térmica fornecida pelo fogão o trabalho da vovó e o conhecimento ou tecnologia da vovó a banana é um produto pronto que eu vou chamar a bananada desculpe é um produto pronto que eu vou chamar de riqueza e a vovó bom a vovó é a dona do conhecimento uma espécie de engenheira da culinária agora vamos supor que a banana e a bananada sejam vendidas um quilo de banana custa um real já um quilo de bananada custa cinco reais por que essa diferença de preços porque quando nós colhemos um cacho de banana na bananeira criamos apenas um emprego o do colhedor de bananas agora quando a vovó ou a indústria faz a bananada ela cria empregos na indústria de açúcar da cana de açúcar do gás de cozinha da indústria de fogões etc de panelas colheres etc porque tudo isso é necessário para se fabricar a bananada resumindo um quilo de bananada é mais caro do que um quilo de banana porque a bananada é igual a banana mais tecnologia agregada e a sua e a sua fabricação criou mais empregos do que simplesmente colher o cacho de bananas da bananeira vejam quanto mais tecnologia agregada tem um produto maior é o seu preço mais empregos foram gerados na sua fabricação os países ricos sabem disso muito bem eles investem na pesquisa científica e tecnológica por exemplo eles nos vendem uma placa de computador que pesa 100 gramas por 250 dólares para pagarmos essa plaquinha eletrônica o Brasil precisa exportar 20 toneladas de minério de ferro a fabricação de placas de computador criou milhares de bons empregos lá no estrangeiro enquanto que a extração de minério de ferro criou pouquíssimos e péssimos empregos aqui no Brasil creio que agora eu posso falar do ponto principal para que o nosso Brasil torne-se um país rico com o seu povo vivendo com dignidade temos que produzir mais riquezas mais bananadas para tal precisamos de conhecimento ou tecnologia já que temos em abundância recursos naturais e energia e quem desenvolve tecnologia são cientistas e engenheiros infelizmente o Brasil é muito dependente da tecnologia externa quando fabricamos bens com alta tecnologia fazemos apenas a parte final da produção por exemplo o Brasil produz 5 milhões de televisões por ano e nenhum brasileiro projeta televisor vai começar agora o miolo da TV do telefone celular de todos os parelhos eletrônicos é tudo importado somos meros montadores de kits eletrônicos casos também semelhantes acontecem na indústria de mecânica de remédio e até na de alimento o Brasil entra com a mão de obra barata e os recursos naturais os projetos a tecnologia o chamado pulo do gato ficam no estrangeiro com os verdadeiros donos do negócio resta o Brasil lidar com as chamadas caixas pretas é importante compreendermos que os donos dos projetos tecnológicos não são os donos das decisões é importante compreendermos que os donos dos projetos tecnológicos são os donos das decisões econômicas são os donos do dinheiro são os donos das riquezas do mundo eu tenho a convicção professor Weber e eu também que o desenvolvimento científico e tecnológico aqui no Brasil garantirá aos brasileiros a soberania das decisões econômicas políticas e culturais garantirá trocas mais justas no comércio exterior garantirá a criação de mais e melhores empregos e se toda produção de riqueza for bem distribuída teremos a erradicação dos graves problemas sociais assim quem pensa que a solução para nossos problemas virar lá de fora está muito enganado o dia em que o presidente da república e todo o governo resolverem liderar um autêntico projeto de desenvolvimento nacional certamente o Brasil vai precisar em todas as áreas de pessoas bem preparadas felizmente o caso da TV digital tem sido e eu espero que continue uma exceção ou seja aliás infelizmente tem sido uma exceção mas pelo menos aconteceu uma exceção tomara que o Brasil aprenda e crie mais exceções e que vire uma coisa natural só assim seremos capazes de caminhar com autonomia e tomar decisões que beneficiem verdadeiramente a sociedade brasileira isso serve para ilustrar para vocês porque que eu chamei essa minha essa minha palestra de oportunidade para o Brasil e vim aqui e mostrei para vocês tecnologia ok muito obrigado e estou agora disponível aí para perguntas que vocês queiram fazer pois não a gente a gente sabe que quando foi ativado o SBTVD sistema brasileiro de TV digital foi meio que apressado ele por diversos interesses aí que não venha o caso e que a interatividade foi meio que empurrada com a barriga a preocupação minha é quando isso foi feito havia a digamos assim a preparação já havia o ginga já todo estudado já constante nessa implementação por exemplo eu eu tenho um decodificador da TV digital lá em casa na verdade tenho dois que um queimou mas isso também não vem ao caso eu vou poder de repente mesmo que com alguma dificuldade está implementando o ginga nesse meu decodificador novo que não é tão antigo ou eu vou ter que ah não vou chutar o pezão nele a hora que chegar o ginga eu chuto o pezão nele e azar de quem comprar ele então várias coisas vou concordar com você em tudo no final só discordo de você que você disse que foi tomada uma decisão precipitada ou seja foi rápida não foi a tecnologia já estava aí já estava tudo pronto e poderia ter começado tudo já com a interatividade não começou embora já tivesse tudo pronto na época 2007 já tinha sido feito demonstrações várias demonstrações do ginga aqui Valdecir mesmo já tinha feito várias produções de conteúdo que tinha colocado no ar em 2007 então já existia essas 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 negócios agora realmente aí você diz por que o ginga não está até hoje aí meu chapa existe é uma questão de negócio aí começa a haver várias complicações primeiro que a parte do java para a parte do ncl foi toda desenvolvida aqui a parte do ncl é royalty free a parte do java cobrava produtor de conteúdo fazer conteúdo do java utilizando o sistema adotado na época que era o jam tinha que pagar fabricante de receptor tinha que pagar para embutir a máquina java tudo java tinha que pagar as emissoras apavoradas com isso porque a geração de programas você faz dezenas centenas milhares de geração de programas no ano e você teria que pagar por cada um deles então isso foi uma coisa que deixou os rádios difusores assim não podemos fazer agora ou seja a gente não pode pagar esse custo do java então vamos ter solzinho ncl com lua aí entrou e entra a indústria de recepção a indústria de recepção de cara disse não eu não quero isso por quê por vários motivos que eu não consigo eletrônica de consumo computador que eu saio fazendo update o tempo todo eu não consigo botar 50 milhões de aparelhos e depois como é que eu vou reinstalar tudo eu não consigo fazer isso essa foi a desculpa a gente sabe que isso por trás tem uma série de coisas de modelo de negócio de te empurrar exatamente esse zapper que você comprou e que você vai ter que jogar fora a gente sabe que tem tudo isso eu particularmente ouvi de um fabricante de TV eu não vou dizer para vocês a marca óbvio mas eu vi um fabricante dizendo para mim a seguinte coisa a nossa estratégia é a seguinte a gente faz um produto vagabundo e oferece ele a preço alto só para a classe A quando a classe A esgotar a gente começa a fomentar o desejo na classe B e abaixa o preço para a classe B comprar aí quando a classe B compra a gente começa a fomentar o desejo na classe C e abaixa o custo para a classe C comprar quando a classe C compra a gente abaixa o custo para a classe D e E comprar ora mas a classe A não pode ter o mesmo produto da classe D e E então a gente lança um novo produto com os upgrades isso está acontecendo na TV digital meu amigo Oi Alô Você poderia comentar um pouco sobre o set-up box o hardware aquele aparelho para ligar na televisão digital e etc porque eu acho que você não mencionou o hardware que você quer saber é o set-up box o aparelho físico o hardware do set-up box mostrar aqui aquela figura é um hardware real ela não é um desenho não deixa eu chegar nele ali que eu te mostro isso aqui é um hardware real tá você tem uma pastilha ali que logo na entrada também é demodulador decodificador do canal que ele é responsável exatamente para fazer a sintonização na banda de frequência da Globo bandeirantes manchete etc pegar aquilo aí ele entrega para o demultiplexador o demultiplexador é responsável por retirar o fluxo do vídeo principal o fluxo de áudio principal e os dados o fluxo de vídeo principal ele manda para aquele decodificador de vídeo que é o decodificador que faz a decodificação mpg4 para o hardware o fluxo de áudio ele manda para o decodificador de áudio que faz a decodificação mpg4 para o hardware e manda para a TV o dado o fluxo de dados ele entrega para uma CPU interna para processar que é a que vai processar o Ginga que vai fazer o sincronismo dos outros objetos de mídia sequencial de vídeo principal aquele ali é um desenho real no setop box mais alguma pergunta você levantou a mão não mais alguma pergunta talvez a expectativa de vocês é que eu falasse de oportunidades de negócios para vocês e se vocês fizerem perguntas se tiver curiosidade eu posso também responder aqui porque obviamente a gente tem uma visão do que o mercado está fazendo do que o mercado precisa então se vocês tiverem alguma pergunta específica como pensar a nível de negócios a uma estratégia curto e médio prazo com as indefinições que ainda tem em torno do lançamento da interatividade bom a indefinição do lançamento da interatividade se dá na indefinição do do ginga jota ou seja quem apostou no ginga ncl desde o início desde 2007 já veio desenvolvendo aplicações para ncl já veio desenvolvendo e o ginga ncl continuou o ginga ncl virou padrão em 2007 2008 e está aí ou seja para quem vai desenvolver produtos aplicações ferramentas de autoria ferramentas de ajuda cases para ncl essa é bastante estável e com a vantagem não está desenvolvendo só para o sistema brasileiro esqueci de dizer por exemplo o sistema argentino de tv digital que adotou o sistema brasileiro ele só adotou o ginga ncl lua não adotou java então tenta estar fazendo aplicações para ncl vai ter um mercado da américa do sul enorme que já está aí e também para iptv porque é o padrão de iptv a indefinição toda está no java o java ele exige receptores muito mais caros e o java ele ainda não está completamente definido em toda sua extensão então a decisão que o fórum de tv digital está para tomar na próxima reunião do dia 8 é lançar o java aos pedaços então ela vai lançar um java fraquinho para depois lançar um java mais fortinho as versões aí você pagando seu setop box e vai ser essa que está sendo a estratégia ok diga deixa eu ver se eu entendi então uma coisa o java vamos dizer assim para um programador programador como eu por exemplo ou um programador de tv vai é quanto java estaria envolvido numa transmissão normal pelo que eu vi ali no gráfico você tem o ncl vai seria 70% aí teria vai uns outros 25% que o cara teria que cobrir usando o lua para uma nova descritivo não seria o caso não seria o caso de de repente fazer fazer uma obrigatoriedade a nível porque pelo jeito tem coisa que tem que ser no nível político pegar que pelo menos qualquer decodificador que fosse coberto pela tv digital independente se é um seg ptv ou ou terrestre ele tem que pelo menos tem que cobrir ncl lua obrigatoriamente porque não é o que a gente vê full seg não todos tem que cobrir ncl lua obrigatoriamente todos todos full seg portátil todos agora java só o full seg entendi porque assim a minha preocupação é justamente essa então no final das contas também se for analisar desse modo provavelmente aquela ideia do meter o pesão no set top docs não seja algo assim também seja seja até um exagero para o fim das outras contas é deixa eu te dizer o seguinte existe alguma a implementação do ncl só para você não ficar tão triste com o seu set up box tá a implementação do ncl é muito muito leve tá e existem vários set up box no mercado que que embora você tenha comprado ele como zapper eles admitem o ncl aliás existem vários set up box sendo vendidos no mercado que já tem o ncl dentro mas ele não pode te dizer que tem tá então existem algumas empresas também como o caso da rca soft que se você quiser ela faz esse porte do ncl para o seu set up box tá ela faz isso para pro view no caso da rca soft faz para pro view e tem set up box como por exemplo da aico que eu posso citar para vocês que já tem o ncl dentro dele investi em dois set up box um sempre e um z1 well eu estou meio assim fiquei meio é eu se você tivesse me perguntado né a a dois anos atrás ou um ano atrás eu diria meu chapa não compre nada tá como eu diria hoje para vocês também esperem porque vai baratear e vai vir completo entendeu agora é é meio aquele negócio assim é o é o pessoal que quer tecnologia rápido etc etc eu não compraria agora também eu acho que a hora está chegando eu acho que a hora é muito breve tá gente eu infelizmente ela ela disse que acabou você faz a pergunta para mim ali eu respondo tá ok obrigado então a todos hein a todos a todos